Se Fábio Quartararo fez um favor aos rivais da MotoGP 2022 lá no GP de Aragão, eles devolveram na mesma moeda na passagem pelo Japão. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Fábio Quartararo perdeu em Aragão grande parte da vantagem que tinha na MotoGP 2022, mas a passagem por Moteg mudou de novo o cenário da MotoGP. Dessa vez, em favor do piloto da Yamaha. Se ele chegou no Japão com só 10 pontos de vantagem em relação ao Peku Banyai e 17 de frente para o Alex Spargaró, ele vai para a Tailândia com 18 de margem para o piloto da Ducati. É porque o cenário na prova japonesa mudou completamente as coisas. A corrida foi confusa mesmo, foi um dia muito louco. Pro Alex Spargaró, por um erro da Ducati. Pro Banyai, por um erro dele mesmo. Mais um erro dele. O quinto. O quinto abandono na temporada. O Quartararo não teve lá um grande dia. Não foi uma corrida boa pra ele. Não foi um desempenho bom pra ele. Mas o resultado foi daquele de agradecer. Porque as coisas funcionaram bem pra ele. A performance e a verdade deixou ele insatisfeito. Ele saiu reclamando, saiu frustrado. Mas, na frieza dos números, não foi um dia ruim. O resultado verdade da corrida é pra reclamar. Mas, matematicamente, pro campeonato não foi ruim. Porque os rivais tiveram um dia muito pior. Então, disso, ele não vai poder reclamar. A corrida começou a ser desenhada no sábado mesmo. Na sexta-feira foi o único dia com pista seca. Mas, no sábado, choveu pra caramba. O treino foi adiado. Porque caiu um temporal durante ainda a classificação da Moto 2. Que teve que ser interrompida em bandeira vermelha. A paralisação durou cerca de uma hora. Acabou cancelando um treino da MotoGP. Depois, quando as coisas começaram, o treino teve um resultado bem incomum. O Peco largou só em décimo segundo. O Quartararo foi nono no grid. E o melhor colocado entre os postulantes ao título foi o Alex Spargaró. Que saiu em sexto. Só que aí, na hora da corrida, as coisas mudaram. O Alex, que estava ali mais na frente, né, entre os candidatos ao título. Teve um problema já na volta de aquecimento. MotoGP é um circuito que consome muito combustível. Então, quando eles saíram pro grid, já na transmissão oficial, era comentário como os pilotos estavam indo lentos. Porque eles tinham que economizar gasolina. E aí, o que aconteceu? A Aprilia colocou na moto um mapa de motor pra economizar. Só que ela esqueceu de tirar. E na hora que ele saiu, né, pra dar a volta de aquecimento, ele percebeu que esse mapa ainda tava lá. E ele tentou de tudo. Ele contou que ele apertou todos os botões. Mas não dava pra tirar. Porque esse mapa só pode ser retirado pelos engenheiros. Então, ele não tinha alternativa. Porque com esse mapa, ele fica limitado em RPM. Ele não consegue desenvolver velocidade. Então, ele não tinha como correr com aquele mapa. Ele precisava da outra moto. Era a única alternativa que ele tinha. Voltar pros boxes, pegar a moto reserva e tentar correr. Foi isso que ele fez. Quando todo mundo foi pro grid, ele entrou nos boxes e foi pegar a moto reserva. Só que a moto reserva não tava configurada do mesmo jeito que a moto titular. Ela tava com outro tipo de pneu. Ela tinha um motor macio na traseira. Não era o pneu com que ele queria correr. Era um pneu que ele reclamou até que não era bom pra ele nem na classificação. Mas, era o que tinha pra aquele domingo. Então, ele foi pra corrida. Ele disse que ele só completou a corrida porque ele foi na esperança de que tivesse uma bandeira vermelha, de que alguma coisa acontecesse. Mas, que não dava mesmo pra fazer daquele jeito. Ele terminou a corrida, mas ele não conseguiu pontuar. Então, o Alex já era carta fora do baralho. Porque naquelas circunstâncias, já não dava mesmo pra ele fazer alguma coisa. O único alento pra ele é que não tava sendo um domingo bom pro Fábio também. Então, ele não ia somar grandes pontos naquela corrida. Mas, era uma oportunidade que ele tava jogando fora. Porque ele tava confiante de que ele poderia brigar, inclusive, pela vitória. Então, pro Alex, foi um impacto muito forte. Especialmente por ter sido um erro da equipe. Ele terminou chateado. Depois, ele até postou uma foto da equipe toda reunida. Ele falou, a gente ganha, a gente perde junto. A gente continua aqui. Tá tudo bem. Terminei irritado, mas agora tá tudo bem. No caso do Peco, ele voltou praquilo que ele já tinha feito no começo do ano. Ele tinha cometido uma série de erros. E agora, ele cometeu mais um. Largou em 12º. E não conseguiu se recuperar da forma como todo mundo imaginava. No sábado, ele falou, não, a minha meta não é terminar na frente do Quartararo. A minha meta é ganhar a corrida. Eu vou pra ganhar a corrida. Mas, em momento nenhum, ele teve incondição de ganhar a corrida. Ele não fez uma recuperação que pudesse fazer ninguém imaginar que ele ganharia a corrida. Ele teve lá uma disputa com o Enéa Bastienini. Que muita gente falou, ah, olha lá, de novo o Enéa vai estar atrapalhando. Mas, o Enéa não atrapalhou. Muito pelo contrário. O Enéa ajudou. Porque o Enéa acabou puxando ele na direção do Quartararo. Quer dizer, se a gente parar pra pensar, era melhor que não tivesse puxado. Porque assim, talvez ele não tivesse caído. Mas, o Enéa ajudou ele a chegar mais ali pra frente. Depois, ele bateu o Bastienini. E aí, quando ele foi tentar passar o Quartararo, daí ele fez bobagem. Porque acho que ele foi meio impaciente. Foi tentar uma manobra. Não foi muito bem calculada. E aí, ele caiu e quase levou o Quartararo junto. Depois, ele admitiu que ele errou, que ele fez bobagem. Se desculpou com a Ducati. Mas, pro azar dele, a gente não tem nenhum registro histórico de nenhum piloto que tenha conseguido ser campeão depois de 5 abandonos no ano. A gente tem de pilotos que conseguiram ser campeões depois de 4. Mas, a gente não tem nenhum que conseguiu ser campeão depois de 5. Ah, significa que o sonho do título acabou pro Peco? Não, não significa. Mas, significa que as coisas estão muito difíceis pra ele. E significa que se ele conseguir, vai ser um feito de tanto. Mas, pro Quartararo, foi um dia em que, apesar de ter sido um dia muito ruim pra ele, em termos de performance e desempenho pessoal, também foi um dia muito bom. Porque, se a performance dele deixou muito a desejar, como a performance dos outros foi ainda pior, em termos de campeonato, as coisas terminaram muito bem. O conjunto da obra, né, deixou o equilíbrio favorável a ele. Ele ficou descontente, ele saiu frustrado, ele disse que faz muito tempo que ele não se diverte numa corrida. Isso tudo é compreensível, né? Ele reclamou que ele não consegue ultrapassar. Que pelo ritmo que ele tinha nos treinos, pelo ritmo que ele mostrou sexta-feira, pelo ritmo que ele desenvolveu no Air Map, que ele imaginava que ele poderia, pelo menos, ter conseguido ali um top 4, um top 5. Então, que ele imaginou que ele pudesse, pelo menos, brigar com o Mark Marques, brigar com o Miguel Oliveira, que eram pilotos que estavam mais à frente. Mas ele não conseguiu ultrapassar. Então, ele não conseguiu chegar nesses caras pra poder brigar. Se não fosse o problema do Alex, ele teria terminado a corrida na mesma posição que ele começou. Então, aí é um problema pra ele, porque ele não consegue fazer aquilo que ele se propõe, né? Correr e disputar posição. Então, é compreensível que ele fique incomodado. Mas, o resultado, se você colocar na balança, o resultado do GP do Japão tá longe de ter sido ruim pra ele. É claro que a Yamaha não vai ver o resultado dessa corrida e falar assim, ai, nossa, podemos terminar orgulhosos. Nem deveria, porque ela também não fez aquilo que ela se propôs, né? O presidente da Yamaha tava lá, os executivos estavam lá, tava todo mundo lá. E eles não foram lá pra ver a corrida terminar dessa forma. Mas, o balanço não é de todo negativo, porque ele conseguiu praticamente dobrar a margem que ele tinha na liderança do campeonato. Mas, muito mais por erros dos outros do que por qualquer coisa que ele tenha feito. Então, o campeonato ganha uma nova dinâmica, ele ganha o respiro que ele tinha perdido em Aragão, mas por erros dos outros. Erros que vieram quando não poderiam ter vindo. Era um momento, especialmente pro Peco, pra ele tentar capitalizar em cima do que aconteceu, né? Pra ele tentar capitalizar em cima do erro do Quartararo em Aragão. E ele não fez isso. Muito pelo contrário. Ele errou de novo e deixou o Quartararo crescer mais uma vez. Ah, então agora o campeonato ficou fácil pro Quartararo? Não, também não ficou. Porque o problema da Yamaha continua existindo. A dificuldade de potência, a dificuldade que ele tem pra ultrapassar, vão ficar presentes até o final do ano. Isso não tem como resolver. Mas, o campeonato agora tem uma margem maior pra ele trabalhar. Tem uma parte da margem que ele perdeu, ele conseguiu recuperar. Então, já dá uma segurança, pelo menos ali, pra ele conseguir trabalhar melhor. Como eu fiz na semana passada, eu vou terminar com uma pergunta. Eu quero saber se vocês acham que isso mudou um pouco a dinâmica do campeonato. Mudou quem vocês acham que é o favorito agora? Vocês acham que o campeonato pendeu mais pro lado do Quartararo? Que o P consegue ser o favorito? Ou que o Quartararo agora, assim, tá com o favoritismo claro pra ser bicampeão? Me conta aí e a gente se vê semana que vem. Valeu! Tchau! 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 Tchau!